Tudo bom, pessoal? Essa semana é super corrida. Vamos tentar gravar mais vídeos pra deixar já aqui engatilhado, que pode ser que a semana que vem eu tenha que passar os três dias que eu tinha dito pra vocês que eu precisaria ir pra Itália por causa de um congresso, mas foi cancelado, infelizmente, em razão do falecimento da rainha. Então eu vou deixar tudo pronto aqui, vou deixar tudo em ordem. Sempre deixo tudo em ordem antes de viajar, porque senão a gente não consegue ter sossego. Então eu já antecipo absolutamente tudo que eu tenho pra fazer. Eu deixo tudo programadinho pra ficar encaixado nesse período que eu tiver fora. Então eu vou deixar aqui diversos vídeos gravados essa semana. Vocês vão ver várias vezes a mesma roupa, mas é que o vídeo foi gravado no mesmo dia. Não quer dizer que eu sou porco, que eu tô usando a mesma roupa dois, três dias consecutivos, ok? Vamos lá, então. Fiz um vídeo de perguntas e respostas, porque eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram meu, pessoal. Vou começar a abrir caixinha de perguntas no Instagram da Toledo também. Quem não segue, tá aqui, Instagram da Toledo. Siga lá, porque eu vou começar a abrir caixinha de perguntas lá e as pessoas vão perguntando. Se eu não responder, a Cris vai responder. Se a Cris não responder, eu vou responder. A gente vai se revezando ali pra poder responder todo mundo, talvez em vídeos, que eu acho que fica até mais bacana, porque a gente consegue atingir muito mais pessoas, certo? Então se inscreva lá e deixa a sua pergunta quando nós abrirmos a caixinha de perguntas. Outra coisa que eu quero pedir pra vocês também, quem não se inscreveu ainda nos nossos grupos de debate, vou deixar aqui embaixo o e-mail pra vocês, mandem um e-mail dizendo que você tem interesse de se inscrever nos grupos de debate. Com certeza absoluta, a gente vai entrar em contato, vai colocar vocês ali, a gente vai poder debater sobre diversas coisas. Vistos, negócios internacionais, investimentos, e um monte de coisa. Nós vamos separar por grupos ali, vamos trazer diversas pessoas pra fazerem palestras, então com certeza vai ser muito legal se você puder participar. Vai ser um grupo gratuito, não é cobrado pra isso. Então, quem quiser participar, se inscreva lá, ok? Vamos ao vídeo, vou colocar meu óculos, porque senão eu não consigo enxergar aqui. Letrinha pequena que eu mesmo fiz aqui um relatóriozinho. Primeira pergunta. Solicitei visto de estudante e foi negado. Há problema se eu aplicar um EB2? Não, não há problema se você aplicar um EB2 desde que você não tenha mentido no seu visto de estudante, na sua aplicação. A gente tem visto muitas pessoas colocando informações incorretas. Quando o consulado detecta que essa informação está incorreta ou inverídica, eles estão sim aplicando a penalidade da pessoa não entrar mais nos Estados Unidos. Veja meu vídeo que eu fiz agora, semana passada, que eu vou deixar aqui pra vocês. Semana passada não, foi publicado 3, 4 dias atrás. Vou deixar aqui embaixo também pra vocês assistirem esse vídeo, no caso de banimento dos Estados Unidos. Então, lembra, mentir na hora de fazer aplicação de vistos, por mais simples que seja, ele pode sim impactar no seu visto futuro, que seja um visto mais definitivo. Então, tomem muito cuidado quem faz esse tipo de aplicação pra você. Muitas empresas de assessoria, às vezes, acham que estão colocando ali uma informação que é mais... Não tem problema nenhum. Na verdade, é detectado que aquilo ali é mentira. Mentira é fraude, é cancelado o visto que eventualmente você tiver, e é colocado, sim, o banimento no seu nome. Então, cuidado com esse tipo de situação. Se não houve qualquer tipo de fraude ou qualquer coisa de informação incorreta, não tem problema nenhum. Pode aplicar seu EB2, mesmo tendo um visto de turismo negado, um visto de estudante negado, não há problema nenhum nesse sentido. Certo? Vamos pra segunda pergunta. Tem uma empresa que quer me contratar pelo EB3. Eu tenho que estar fisicamente nos Estados Unidos pra fazer esse processo? Bom, não necessariamente. Você pode fazer esse processo inteiro do Brasil, não há problema nenhum. O grande problema nessa situação é o tempo, porque as entrevistas consulares pra visto EB3 estão demorando muito, 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 muito mesmo. Então, às vezes, você fazer um ajuste de status dentro dos Estados Unidos é mais rápido. Mas não há problema nenhum você fazer pelo Brasil. É melhor que você faça mais estruturado pelo Brasil, porém, o mais rápido é você fazer inteiro esse processo de EB3 dentro dos Estados Unidos. Certo? Tomando sempre cuidado com a sua questão de status. Não pode trabalhar, não pode se vincular a empresas, não pode antecipar o trabalho, não pode colocar filho na escola. Tem uma série de coisas aí que você precisa atentar pra essa questão. Certo? Mas se você estiver como turista, por exemplo, e realmente turistando com a origem do dinheiro, demonstrando que o dinheiro está vindo do Brasil, ou de outro país, que você não está trabalhando dentro dos Estados Unidos, que não está fazendo absolutamente nada de irregular, não tem problema nenhum você fazer a aplicação de dentro dos Estados Unidos e pedir um ajuste de status se o seu status permitir isso. Certo? Conversa com o advogado, ele vai saber te direcionar nessa situação. Terceira pergunta. Tem um irmão ilegal nos Estados Unidos. Ele pode prejudicar meu processo de visto? Boa pergunta essa, né? A gente tem muita situação aqui semelhante a isso. Às vezes tem um parente que está irregular dentro dos Estados Unidos, ou está ilegal dentro dos Estados Unidos. Tem essa diferença aí, mas no final das contas as pessoas acabam confundindo e colocando tudo dentro do mesmo balaio de gato. Mas, teoricamente, não tem razão para ele... O fato de ele ter feito algum tipo de escolha errada na vida dele não vai impactar na sua, desde que você não tente esconder isso. Então, na hora da sua entrevista, fale claramente. Você conhece alguém? Conheço. Meu irmão está lá nos Estados Unidos. Qual é a sua relação com ele? Ah, tenho uma relação próxima ou não vejo ele há décadas? Enfim, você dizer a verdade, transparecer a verdade e deixar claro que o fato do seu irmão ter feito uma escolha equivocada não quer dizer que você quis fazer o mesmo caminho ou que você vá seguir o mesmo caminho. Então, toma um pouco de cuidado só na hora de fazer esse tipo de informação para o consolado ou para quem quer que seja, porque realmente pode ser... Aí pode impactar negativamente se eles interpretarem o irmão. Quarta pergunta. Sou espanhol e moro no Brasil com minha família desde 1997. Devo aplicar E2 aqui no Brasil ou devo aplicar na Espanha? Tanto faz. Você pode aplicar em qualquer consulado desde que você tenha alguma justificativa para estar aplicando naquele consulado. O que eu não gosto, não que seja irregular ou que não seja correto, mas eu não gosto de, por exemplo, você tem a origem do seu patrimônio no Brasil, você é cidadão espanhol e você resolveu aplicar o seu processo na Coreia do Sul. Não tem sentido, né? Por que você foi para lá? Qual a razão de você querer aplicar por lá? Então, isso vai gerar um questionamento, vai gerar uma situação aí de argumentação que eu particularmente não acho legal nisso. Então, se a origem do seu dinheiro está no Brasil, mais fácil você aplicar no Brasil. Se for na Espanha, por você ser cidadão espanhol, não tem problema. Leva a documentação da origem do dinheiro que você tem no Brasil. Você precisa dar esse tracking desse dinheiro aí, tá? Isso é importante no visto E2. Fora isso, não vejo necessidade de você aplicar em algum outro país que não seja um desses dois aí, certo? Mas não há problema nenhum em você aplicar em outro consulado. Não teria problema, além da argumentação e do questionamento por que você está querendo aplicar lá. Quinta pergunta. Tem uma empresa com 12 anos no Brasil e três empregados. Qualifica para L1? Meu cara, honestamente, eu acho que não. Se você for olhar os requisitos do L1, sim, ela qualifica, tá? Teoricamente. Preciso ter mais detalhes dessa empresa, mas teoricamente ela qualificaria. Mas hoje eu tenho visto que a corda no L1 ela tem se estruturado, ela tem se estrangulado um pouco mais. Então, você aplicar hoje um L1 com três funcionários só no Brasil, o que a gente vai dizer que você vai fazer nos Estados Unidos que vai justificar a contratação das pessoas, né? Ou o desenvolvimento dessa nova empresa americana, ou a implantação desse novo projeto americano. Então, eu acho que três empregados é muito frágil para você aplicar um L1. Vamos tentar pensar em alguma outra coisa, né? Você com 12 anos de empresa, talvez aí um EB2 na categoria entrepreneur, empresário, vamos ver, precisa olhar toda essa estrutura dessa empresa para ver o que realmente cabe e o que realmente é aplicável para você. Conversa com o advogado, ele vai saber analisar direitinho esse perfil e vai saber dizer para você qual é o melhor visto para você. Certo? Sexta e última pergunta. Você acha que haverá crise econômica nos Estados Unidos em 2023 ou 2024? Essa foi a pergunta que eu mais recebi nessas últimas duas semanas. Vamos lá. Vai haver crise mundial, né? A gente sabe que houve impressão de muito dinheiro, houve aí concessão de muito benefício, como o próprio Elon Musk disse, né? Houve a concessão de... Houve a concessão de muito dinheiro para pessoas idiotas, né? E esse é real. A realidade foi essa. Porque muitas pessoas receberam dinheiro sem efetivamente estar precisando daquele dinheiro para a sobrevivência e gastaram esse dinheiro com porcarias, o que fez com que a gente tivesse aí uma situação de inflação muito grande. Além dessa situação, nós tivemos aí esse conflito Rússia-Ucrânia, onde a gente teve aí uma alta no valor do petróleo, começou a baixar porque foi colocado mais petróleo no mundo, no mercado, né? Mas a gente tem aí uma crise que está se desenhando na Europa, agora principalmente no inverno, a gente tem aí a questão de inflação, a gente tem alta de custos, a gente tem uma série de coisas aí que... Dinheiro que foi injetado na economia, a gente tem uma série de coisas que vão impactar, sim, nessa situação. Eu acho que a gente vai ver aí uma movimentação no mercado imobiliário, principalmente na questão de aluguel. Não de compra, talvez, mas de aluguel eu acho que a gente vai ver, porque muitas pessoas dispararam o preço de aluguéis, principalmente aluguéis residenciais. Então foram aumentando, 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 aumentando e foi aquela concorrência desleal, inclusive, onde você falava assim, olha, eu fiz uma oferta de mil dólares nessa casa, vinha outra pessoa que estava vindo do norte, ou da Califórnia, falava assim, eu pago dois mil aqui nessa casa, porque lá no meu estado eu já pagava cinco, então se eu pagar dois aqui está tudo certo. E isso fez com que o mercado imobiliário, nessa questão de locação, ele ficasse totalmente fora da realidade. Então eu acho que agora todo mercado tem tendência a voltar ao patamar de equilíbrio. E eu acho que agora essa crise vai fazer com que isso volte. Se nós vamos ter crise nos Estados Unidos, não acredito, não acredito mesmo, porque primeiro nós temos aí um fator que é muito importante, que é a questão do desemprego, né? A gente tem aí uma necessidade de demanda muito grande, então não acho que isso vai gerar uma crise nesse sentido. Depois a gente sabe que historicamente os Estados Unidos, quando entram em crise, a primeira coisa que eles fazem é imprimir mais dinheiro e aumentar mais a dívida, que não faz diferença se vão pagar ou não. Mas, enfim, é o que eles acabam fazendo. Então eu acho que se houver uma crise nos Estados Unidos, que foi a sua pergunta aqui, essa crise vai passar muito rápido. Eu acho que ela não deve demorar mais do que seis a oito meses. Vai haver um ajuste, talvez um pouco mais agressivo nesses seis a oito meses, mas depois ela volta no patamar normal dela, de fluxo normal da economia. Talvez outros países acabem sentindo um pouco mais isso, principalmente aqueles países que dependem de economias de primeiro mundo. Então esses eu acho que a gente vai ter sim uma movimentação um pouco mais longa. Mas nos Estados Unidos eu não acredito nisso não. Inclusive eu tenho visto muitas pessoas aqui que são analistas de mercado e pessoas que trabalham realmente com isso, dizendo mais ou menos a mesma coisa. Vai ter um período de sobe e desce para um ajuste mais posterior a outubro, mas até o meio do ano que vem a tendência é que as coisas comecem a se equilibrar de novo e vida que segue. Certo? Grande abraço a todos. Não se esqueçam, se inscrevam no Instagram da Toledo que a gente vai começar a abrir caixinha de perguntar lá para as pessoas fazerem e a gente responder em vídeos. Eu acho que nesses vídeos a gente responde aí em poucos minutos, dez minutos, a gente responde várias pessoas ao mesmo tempo e tira dúvida de muita gente simultaneamente que eu acho que é super bacana. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.